A chave da riqueza estão nos nichos, com as pessoas que dominam os nichos. Então o que eu pego? Uma autoridade de cada nicho, crio um relacionamento com essa autoridade de cada nicho e essa autoridade me conecta com outras pessoas do nicho. Então quais são os nichos? Entenda uma coisa, religião é um nicho. Religião é um nicho. Então o que eu faço? Eu me conecto com um líder muito poderoso dentro da religião. Esse líder me conecta com mais um monte de líderes. Por quê? Porque esse líder confiou em mim e aí ele fala, o Piero é de credibilidade, é de confiança, recebe ele aí. Esse outro me conecta com mais cinco, com mais quatro. Quando eu vi, eu estou inserido aqui dentro, para que eu possa o quê? Se eu quiser fazer negócios, se eu quiser fazer qualquer coisa. Então religião é um nicho, certo? Qual é o outro nicho? Empreendedorismo. Então, empreendedorismo. Aqui. Por que empreendedorismo é poderoso? Eu preciso conhecer um empresário poderoso. Um empresário que conhece mais uma dezena, centenas de empresários. Porque esse empresário vai me abrir portas dentro do empreendedorismo. Então por isso que eu falo para vocês, entenda. Os ambientes que você frequenta, são os ambientes que vão te dar acesso a esses nichos. Eu não tinha acesso a esses nichos. Eu comecei a acessar. Então empreendedorismo é um nicho. O terceiro nicho que eu quero trazer para vocês. Influenciador. Influencer. Ó. Influencer. Por quê? Existem empresários e existem influencers. Se eu acesso o nicho do influencer, ele me conecta com outro influencers. Ou seja, quando eu vou lançar alguma coisa, quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo. Você me conecta com fulano de tal? Você tem acesso a ele? Não tenho, mas fulano de tal conhece. Então, entenda. Quando você começa a criar relacionamentos e network, você está a três ligações. Anota aí. Três ligações de qualquer pessoa no mundo. Não sou eu que estou falando. São dados. Isso é científico. Isso é real. Só que quando eu não me relaciono por nichos, eu não presto atenção e não estou em ambientes que possam aumentar o meu network. Eu não estou a três ligações de qualquer pessoa no mundo. Eu estou a dez ligações. Então, hoje, eu posso afirmar para vocês. Eu estou a três contatos de qualquer pessoa no mundo. Eu não preciso conhecer a pessoa, mas eu conheço alguém do nicho que conhece a pessoa. É simples assim. Eu estava tentando trazer para esse evento o Cristiano Ronaldo, mas ele está em evento. Ele está em Champions League e tudo mais. Com quem eu falei? Eu falei com um amigo que mora no meu condomínio, que foi jogador de futebol, que já jogou com ele. Eu falei assim, chega aí, vamos tomar um café. Eu estou com esse projeto. E o que você acha? Pô, top, mas eu não tenho contato. Você consegue me conectar? Claro, fala com o empresário dele. Ô, empresário, tudo bom? Muito prazer. Eu vim pelo fulano de tal. Putz, veio pelo fulano de tal. É importante, porque já jogou com ele. Ok. Cara, o Cristiano está em alta temporada, não tem como. Tudo bem. Mas o que eu estou dando exemplo para vocês aqui? Você não precisa conhecer a pessoa, mas você acessa um nicho. E o quarto nicho que eu quero colocar para você aqui, você tem que entrar no nicho de algum esportista. Por que esportista? Porque as pessoas de maior alta performance no mundo, alguns deles são esportistas. Certo? Quando a gente vai para o tênis, o Gustavo Quirten tem contato com os maiores tênis do mundo. Quando eu vou para o futebol, o Zé Roberto, o Daniel Alves, as pessoas que... O Denilson, algumas pessoas que eu conheço, tem contato com qualquer jogador de futebol no mundo. Então, entenda isso. Se eu tenho acesso a esse nicho, eu tenho acesso a algumas pessoas a nível mundial. Certo? Aí eu venho para cá. O que mais? Eu preciso conhecer um político influente. Recentemente, eu estive em Brasília com o Bolsonaro há quatro semanas atrás, ou há cinco semanas atrás. Por que eu estive lá em Brasília com o Bolsonaro? Porque eu tenho acesso a alguém muito influente e que meu nome foi citado lá e que eu fui recebido lá. Então, entenda uma coisa. Não é porque eu precise desse negócio. É porque eu preciso estar ligado com coisas que vão me trazer poder, riqueza, certo? Poder, riqueza e prosperidade. Para quê? Para que eu possa acessar, a hora que eu quiser, pessoas aqui. Então, estamos falando de cinco nichos. Sexto nicho. Você precisa ter um contato internacional com alguém. Inter-na-cional. Inter-na-cional. Não. Por quê? Para que você não fique limitado ao seu bairro, ao seu país. Alguém nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo que abre uma porta para você. Você não precisa de coisas grandes. Você precisa de uma pessoa influente. Que essa uma pessoa influente abre mais uma para você. Que essa mais uma te abre mais três. E quando você vem, você tem contato com pessoas fora do Brasil. Hoje eu tenho contato nos Estados Unidos, em Dubai, na China, em vários países. Por quê? Porque uma pessoa me abriu um caminho. Uma pessoa me abriu uma porta. E essa outra pessoa me conectou com mais. E foi indo. E foi crescendo. Certo? Sétimo. Você precisa ter contato com o quê? Com um médico. Influente. Peraí, por que médico influente? Eu me lembro que há um tempo atrás, eu tinha uma mentora espiritual e ela acabou falecendo. E ela acabou morrendo. E eu lembro que nos últimos dias de vida dela, ela falou assim. Eu quero que você curte de mim. E eu me lembro que ela estava em casa às vezes. E aí eu tinha que mandar a ambulância correndo na casa dela. Pegava ela e levava para o hospital. E quando eu chegava no hospital, no hospital mais influente de São Paulo. Eu ligava para o diretor e falava assim. Ela está chegando aí. Você consegue liberar? Sai todo mundo da frente. Entra, vai direto. Por que eu consegui isso, na verdade? Porque eu tinha acesso a um médico influente. Que tinha acesso a toda a rede de hospitais. E que realmente falasse assim. Tem um amigo meu aí, chegando com uma pessoa. Então, trate essa pessoa com excelência. E tira um pouco da burocracia e faz acontecer, por gentileza. Então, quando você tem acesso a isso, você tem acesso a vida. Você tem acesso a mais saúde. A mais qualidade de vida. Então, eu fiz questão de compartilhar com vocês aqui. Sete nichos que você precisa acessar. Sete nichos que você vai ter que acessar para que você possa entrar e governar de uma maneira única. Vou compartilhar um oitavo nicho aqui. Qual que é o oitavo nicho? Celebridade. Por que celebridade? Porque talvez você precisa de alguém para que você possa lançar um produto, um curso, um treinamento, uma empresa. Seja lá o que. Então, a celebridade vai te dar acesso a outras celebridades. E vai acelerar o seu marketing. Vai acelerar o teu propósito. A sua missão. E o nono. Para encerrar. Você precisa de um advogado muito bom. Para que, Piero? Para que você tenha acesso às coisas. Entenda. Nichos. Nicho. 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 Certo? Nicho. Ó. Religião. Nicho. 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 E aonde? Qual que é a pergunta que você tem que se fazer aqui? Aonde estão essas pessoas? Que eu preciso me conectar. E aí, aonde essas pessoas estão, você precisa ir lá. Por quê? Porque elas não vão até você. Então, é um jogo no início de muito movimento seu. Aonde é o ambiente? Aqui, eu vou estar inserido. Aí, eu conheço, talvez, duas pessoas de dois nichos. Talvez, eu consiga uma pessoa de um nicho. Mas, o que acontece? Conheci. Conheci. Validei. Troquei contato. Por quê? Porque você vai conseguir, realmente, ter acesso a isso aqui. Então, se tratando de network, o que você precisa fazer? Conhecer sobre pessoas. Certo? Ponto. Ganhei o coração da pessoa. Estar em ambientes aonde essas pessoas aqui vão estar. Pra quê? Pra que eu possa acessar o nicho.